O que ganhou repercussão aí nas redes sociais é... Do quê? Exatamente, Cátia. Um relato absurdo. É um relato criminoso que um jogador de futebol confessou que drogou uma mulher em festa. Que isso, gente? Exatamente. Ele confessou que ele drogou uma mulher numa festa? Exatamente. Ele confessou num vídeo, numa festa? Que drogou uma mulher numa festa. Gente! O assunto é muito sério. Realmente, essa imagem, esse vídeo... Tem vídeo e tudo? Tem vídeo, exatamente. Esse vídeo viralizou aí nas redes sociais. Realmente é um ato criminoso e tem o caso de polícia aqui. Gente do céu! Primeiro, como é que faz? Depois ainda tem coragem de postar um vídeo falando o que fez? Mas ele falou achando normal? Falou achando normal. Não, acredito. Você vai ver o vídeo. Você vai ver o vídeo. Gente do céu! E falou que mulher foi essa? Realmente não. Ele não falou qual foi a mulher. E ela não abriu nenhum processo contra ele? Então, até o momento também a gente tem algumas informações. A polícia civil também está investigando agora, né? Que esse vídeo acabou caindo aí nas redes sociais. Repercutindo, viralizando. Porém, até agora, não tem nenhum boletim de ocorrência registrado sobre esse caso. Ah, mas cabe ao Ministério Público entrar aí? Gente, como uma pessoa acha normal você falar que você drogou outra pessoa? Não é falar, você drogar outra pessoa. Não, drogar já está errado. Você postar achando que isso é vantajoso? Contar isso, né? Expor isso e como se fosse uma coisa legal? Mas ele estava dentro do seu juízo normal? Não. Não sei se ele estava dentro do seu juízo normal? Não, não. Agora para contar também, né? Ah, para contar, sim. Porque ele está contando, achando que tudo bem, que fez uma coisa certa. Acho que ele não tem nem juízo, né? Ele não tem. Fazer e falar e não... Gente, coisa absurda. Não tem nem normal e é normal. Exatamente. E ele é muito famoso? Ele é um jogador de futebol. Estava contratado de um clube, um clube grande, inclusive, do Brasil. Ah. É, porém, o clube acabou ressentindo o contrato com ele. Já demitiu. Ele demitiu. Acabou ressentindo até porque o clube cuida da imagem do jogador. Então não tem como. A gente tem que ter noção. Parabéns para o clube já que já tirou do... Já tirou do... E não só ele, porque o vídeo que vazou na internet foi postado por um outro colega dele, jogador. Ah, então quem foi? Me conta, a gente quer saber. A gente está falando, quer mostrar o vídeo primeiro ou quer mostrar... Vamos mostrar o vídeo. Vamos ver. E aí o vídeo é cortado. A gente não sabe o que aconteceu de fato com ela. Mas ele falou que ele pegou o copo dela, colocou um negócio. Meia bala. Meia bala. Meia bala. Falou uma droga, para quem não conhece. Então jogou lá no copo dela, ela foi para o quarto, ele foi e pá. E pá o que é? Transou com ela, né? Transou com a força. É um estupro, praticamente. Sim. Não é vulnerável, é um estupro de vulnerável. Porque se ela nunca se sentiu... E outra, ele está afirmando isso, não é a gente que está julgando. Ele acabou de dizer que ele foi, pegou o copo dela, jogou a bala lá, meia bala lá. Depois ela foi para o quarto, ele foi e pá. Gente, que isso é real. Que situação. E esse rapaz que está no vídeo falando é o Matheus Monteiro, né? Ele era jogador do Inter, sub-20. Inclusive, ou seja, um jovem talento aí, promissor no futebol, né? Com um jogador de 20 anos, sub-20, né? Menos de 20 anos, com um contrato com um clube grande, né? A gente sabe o quanto isso é difícil conseguir. Ele foi e jogou toda a carreira dele aí para o espaço por conta dessa declaração. E quem gravou? O Luiz Vinícius também era jogador do clube, que estava lá com ele. Que também achava certo? Então, olha que engraçado. Se você colocar o vídeo de novo, enquanto ele conta, quem postou foi o Luiz Vinícius. E tem uns emojis ali, né? Que são aquelas figurinhas de risada. Ah, ele está tirando uma. Ou seja, como dizendo, achando uma coisa interessante e legal, entendeu? E sabe que as meninas, muitas vezes, gente... Olha lá, olha as risadinhas ali. Olha a situação. Gente, coisa absurda. E eu ia falar o seguinte, às vezes a menina, ela nem percebia nada, nem percebeu nada. Não, não, não. Não, não, não. Você fica dopadona. E depois, acaba achando... Que bebeu demais. Bebeu demais, nem sabe o que aconteceu. Nossa, aquela bebida estava muito forte, não sei direito... Pode ser que não tenha boletim de ocorrência, até por isso. Por isso. Mas agora ela vai saber, né? Agora ela sabe. Não, ela nem identificou, né? Que ela foi realmente drogada. Ela não sabe, às vezes. Para ela, ela estava muito violentada. Gente, que coisa. Possivelmente não. Ele disse que pai. Segundo ele, pai, eu acho que é isso, né? Gente. Está claro aí. Eu acho que... Mas com certeza, Cate, o Ministério Público deve agir nessa situação. Gente, tem que tomar cuidado. Você que tem filhos, adolescentes... Ou mesmo criança. Como você fala desde criança, que eu não quero demais. O que a gente vê de situações assim? Em festa, não larga seu copo. Bom, agora não vai nem em festa, né? Mas quando você for, não larga nem o copo. É um que vem e joga alguma coisa. O tal do Boa Noite Cinderela. Você depois não sabe nem o que aconteceu. Não é a gente desconfiado de todo mundo. É a gente se preservar e a gente cuidar da gente. Sim, é importante. Tem gente boa e gente má e tudo quanto é canto. É aquela máxima que já falam, né? Aquele ditado antigo, não aceita nada de estranho. Os cuidados com a sua bebida. Sim, é bem isso. É isso, entendeu? Você não sabe qual é a intenção das pessoas, né? Pelo visto, você está vendo. É cada vez mais o número de casos assim que a gente vê. Agora, claro, cabe uma investigação. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas o vídeo que ele fala, desculpa, não é um vídeo que... Ah, não sei que ele faça um vídeo agora e fala, não, não está falando disso. Sei lá, alguma explicação. Que para mim é estranho também. Às vezes o pá significa outra coisa, né? Sei lá. Ah, pá. O vídeo está aí, né? É porque como a nossa função... Ele fez o gesto, eu não vou repetir. Mas ele fez e eu fui e pá. E só a atitude de colocar algo na bebida de alguém já... É tudo horrível. Já é errado. E um amigo que posta, você fala uma coisa qualquer. Eu posto, eu estou assinando embaixo do que eu acho correto que você fez. Sim, ainda mais com risadinha junto ali. Não é? E ele deve ter mãe, né? Coitada mãe, viu um... Não, essa família inteira. Nossa senhora. E o clube se posicionou, enfim, rescindiu o contrato dos dois jogadores. Porque, inclusive, o clube argumenta isso, né? A partir do momento que você assina o contrato, você... Sim. O clube toma conta da sua imagem. Você é responsável, né? Você está vinculado a uma polêmica dessa, entendeu? Sim, pela imagem da empresa. Que coisa horrorosa, hein? Tinho. Tinho.